Pessoal, vocês sabem a largura da área de luta e da área de zona de segurança que fica ao lado da zona de luta Então nesse vídeo de hoje eu vou te falar quais são as medidas para você ficar esperto no dia da competição Porque tipo, para quem vai competir, eu nunca sei, vai que é muito pequeno ou muito grande Também pode ser bem maior do que você treina, pode ser menor do que você treina Então tem certas coisas que você tem que ficar atento, então na sequência eu vou te falar sobre isso Bom pessoal, nesse vídeo de hoje, como eu já falei no começo, eu vou falar um pouquinho sobre as dimensões do tatame de competição no jiu-jitsu Que é o que? A área de luta, né? O quadrado da área de luta e o outro quadrado por fora que tem da zona de segurança Que eles botam caso o atleta saia com a queda, com a coisa, tem um espaço de segurança, como está melhor dizendo Para se o cara cair e machucar, porque imagina se tivesse só uma zona, muitas pessoas entravam numa queda e poderiam cair e bater no chão e se machucar Então eles botaram essa zona, para dar essa diferença de segurança para os atletas quando caírem Vale lembrar pessoal, que eu estou falando de acordo com IBJJF e CBJJI, que são as confederações mais requisitadas no jiu-jitsu Que tem mais prestígio, lógico, você vai ver várias outras confederações, podem botar tatame menor, maior Mas aí eu vou falar sobre a que, na maioria das vezes, os campeonatos seguem a regra da IBJJF e da CBJJI Que já é a padrão, né? Mais conhecida Como eu falei, a área de luta que os atletas ficam, que é dominada por os atletas juntarem Ela mede, assim, a área total, tanto da área de combate como a área de luta, equivale a 64 metros quadrados, certo? Mas agora eu vou especificar o tamanho da zona de luta Então pessoal, como eu falei, tipo, a área total, ela mede 64 metros Então como eu falei pessoal, a área em si, juntando com a área de luta e a área de segurança, mede 64 metros quadrados Agora eu vou falar o tamanho da área de luta, que é denominada por os lutadores fazerem Que é de 36 metros quadrados, então a área de luta que está determinada por os lutadores é de 36 metros quadrados A área de segurança pessoal, ela é 28 metros quadrados, certo? Então eu já falei a área da luta, né? Que é 36 metros quadrados E a área de segurança que é 28 metros quadrados Então, lembrando pessoal, essa é a padrão Na sequência agora eu vou falar uma que é maior Que tem outro tipo de área de luta que eles botam Essa é a mais padrão Mas eles intercalam muito entre essa e outra maior, certo? Que eu vou falar aí na sequência Mas pessoal, lembrando, o máximo, essa é a média que eles fazem Mas o máximo que podem fazer em uma área de luta é de 100 metros quadrados Sendo 64 metros quadrados a área de luta E 36 metros quadrados é denominado para a área de segurança Então vem aqui, tipo, essa pedra que eu falei é uma média É uma média Essa segunda que eu falei é a proporção maior que você pode chegar 100 metros quadrados, que é no caso, certo? Que é a área maior que o tamanho máximo Lógico, você pode ver pessoas fazendo maiores Mas essa é a, pela regra que eu estou falando aqui Estou seguindo, essa é a maior, que é de 100 metros quadrados Ah pessoal, e também outra coisa Agora eu falei os tamanhos, né? Tudo certo Espero que vocês tenham entendido Agora eu vou falar quantas peças você consegue Você precisa, no caso, para fazer as determinadas áreas que eu te falei Para montar a área de 64 metros quadrados Você vai precisar, tipo, você vai precisar de placas individuais, né? Que é a placa de, no tatame Que vai referir a 2 metros de comprimento por 1 metro de largura Então, essa é a peça ideal para você conseguir fazer uma área Então pessoal, como eu falei, para seguir essa área Você vai precisar de quantas peças? Vamos lá Questão meio que eu falei, pessoal Então pessoal, agora eu vou falar a quantidade de placas Para você ter essa... Lembrando, falando as pedidas que eu falei agora atrás, certo? Para você conseguir montar uma área de 64 metros quadrados, certo? Tanto com a área de luta, como com a área de segurança Você vai precisar, você vai ficar com 18 placas na área de combate, na área de luta 14 placas na área de segurança Então, tendo essa quantidade de peças com o tamanho que eu te falei Você vai conseguir fazer uma área de 64 metros quadrados Agora vamos lá, para montar a de 100 metros quadrados Você vai precisar de quantas peças? Não, a largura das peças, a largura e o comprimento das peças Que são... vai precisar de placas de 2 metros de comprimento por 1 metro Certo? Para conseguir fazer essa área de luta Agora eu vou falar a quantidade de placas que vai ficar na área de luta e na área de segurança Você vai precisar de 32 placas para a área de luta E 18 placas para as áreas de segurança Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado É um assunto que eu acho que muitas pessoas que, tipo Às vezes querem fazer um campeonato Ou então querem montar seu tatame de acordo com o tamanho oficial, né? E eu estou trazendo para vocês porque é sempre bom ter essa informação Porque imagina se você treina em um local muito pequeno Quando chegar na competição, você vai estranhar o tamanho A mesma coisa se acontecer ao contrário Tipo, você treina em um local muito grande Mas quando você vai para o campeonato, é menor Você vai se ter a diferença Entendeu? No jogo Porque agora você sei da diferença Tipo, estar acostumado com o espaço muito grande Quando chegar no campeonato, é reduzido um pouco Então você vai se meio apertado, encurralado Então é bom você ter essas sabências métricas Porque, lógico, é conhecimento E conhecimento sempre é bom E é uma coisa que tem Se você quiser montar um campeonato depois, igual falei Ou ter que montar uma academia Você vai ter uma média para fazer o seu tatame A sua área de luta Se quiser fazer só os tatames Sem a área de segurança, beleza Se quiser fazer a área de segurança Para só ficar sentado O pessoal que não está rolando Que está olhando o treino Beleza, certo pessoal? Então espero que tenha gostado do vídeo Pessoal, se esse vídeo agregar alguma coisa a vocês Eu só peço uma coisa Se inscreve no canal Deixem um like Vai fortalecer muito aqui o canal Me motiva muito a fazer vídeo para vocês Também deixem aqui nos comentários Sugestões Dúvidas Que eu vou estar respondendo também aí embaixo Certo? Também todas as minhas redes sociais Estão aqui na descrição E também todos os patrocinadores Que me ajudam aqui no canal Com fisioterapia Treino Preparação física Alimentação Estão tudo aqui na descrição Beleza? Então tamo junto Os Transcrição e Legendas por Quintena Coelho